São Paulo e Palmeiras, a maior jogada que Dubala fez na vida, lançamento na direita, ele dribla quase o time inteirinho do Palmeiras, que beleza de calcanhar, encosta para Serginho, Chulapa com gol vazio no Morumbi, todo mundo aplaude, todo mundo está aplaudindo até hoje, que jogada do Edu, foi fácil hein Serginho, aí todos os dentes do Serginho, você viu, o Getúlio para o Chicão, cruzamento de novo para o Chulapa, os dois gols mais fáceis que ele fez na vida, em cima do Gilmar, tricolor 2 a 0, e aí o Serginho e chegando o Jacão.